Elson Guimarães Lopes era procurado desde setembro de 2022. Ele foi preso pela polícia civil, nesse final de semana, na cidade de Tailândia, no interior do Pará. Segundo a polícia, Elson teria desferido vários golpes de faca contra Davi Silva do Nascimento, que na época tinha 27 anos. Além de Elson, a polícia apontou Rosivaldo Abel de Oliveira, de 43 anos, que era sogro da vítima, como também sendo participante do crime. Segundo a polícia, o Elson, o último que foi preso, trabalhava em um salão que fica aqui próximo de onde nós estamos, na Avenida C4, no Jardim América. O Elson era amigo em comum da vítima, o Davi, e também do Rosivaldo, que era o sogro do Davi. Ele chamou os dois para essa festa que aconteceria aqui no salão, no dia em que o crime aconteceu. O Rosivaldo e o Davi já tinham algumas tretas, não estavam se falando, tinham brigado, o Rosivaldo expulsou o Davi de casa, e o Davi não tinha muito contato com o Rosivaldo. Mas eles vieram os dois para a festa, convidados do Elson, aqui no salão. Quando eles chegaram nessa festa, começou então uma discussão. Eles começaram com um bate-boca, começaram a brigar. Mas até aí tudo bem, o pessoal do salão afastou ali, só que num dado momento, essa discussão e também esse bate-boca, acabou aí desenvolvendo para vias de fato. Ou seja, o Davi e o Edivaldo partiram para agressões físicas, que começaram ali. Eles vieram até esse local onde nós estamos, exatamente aqui, como as imagens do circuito de segurança mostram, e aqui eles começaram a brigar. Só que nessa briga, não estava só o Davi e também só o Rosivaldo. O Elson acaba entrando nessa discussão também. Só que quando eles estão os três, grudados aqui, trocando socos, brigando, o Elson saca uma faca e desfere várias facadas contra a vítima Davi, que acabou perdendo a vida. Depois do crime, quando eles terminam toda essa confusão, que o Davi, ele é golpeado por várias facadas, o Elson e o Rosivaldo decidem fugir. O Elson pediu conta do salão e desapareceu. O Rosivaldo, que era sogro do Davi, acabou também sumindo de Goiânia. Ambos eram do Pará, eram naturais do estado do Pará. Eles saem daqui e acabam desaparecendo. O Rosivaldo, ele é preso poucos meses depois. Durante a investigação da polícia, ela consegue, com as imagens do circuito de segurança, identificar o Rosivaldo e localizar o Rosivaldo também numa cidade do interior do Pará. O Rosivaldo foi o primeiro a ser preso. O Elson conseguiu ainda arrastar um pouco mais essas investigações. A polícia consegue identificar que lá, nessa cidade de Tailândia, no interior do Pará, moravam os pais do Elson. Só que ele não estava lá por enquanto, possivelmente escondido em outro local. O Elson é localizado, durante esse final de semana, em uma força-tarefa, uma parceria da Polícia Civil do Estado de Goiás com a Polícia Civil do Estado do Pará. Os policiais, então, conseguiram encontrar e prender o Elson, que era o rapaz do salão, amigo em comum da vítima, Davi, e também do Rosivaldo, que era o ex-sogro do Davi. O irmão do Davi disse que a relação entre o Davi e o Rosivaldo sempre foi uma relação tranquila, mas ela azedou, ela piorou, ela complicou a partir do momento em que a filha do Rosivaldo engravida, do Davi, e o Davi, então, passa a morar dentro da casa do Rosivaldo. A partir desse momento, as coisas simplesmente desandam. O Rosivaldo não aceita o Davi dentro de casa, o Davi quer continuar com o relacionamento com a filha do Rosivaldo, só que a partir desse momento, os dois já não se entendem mais. Foi depois do engravamento da filha, né, que os dois começaram a ter essas discussões diretas. Tanto é que ele morava junto, né, morava junto. Aí depois ele alugou uma casa e ficou sozinho. O que é que não batia entre os dois? Eu acho que era mais curto benção de morar junto com pai e mãe, eu acho que era isso mesmo. Porque quando você é casado, quer arrumar uma família, acho que você tem que ficar no seu lugar, né. Tiago conta que antes do crime acontecer, ele chegou a alertar o irmão do perigo que ele corria. No próprio dia, ele estava em casa, né, aí eu falei pra ele, ó, ele tinha um aniversário pra ir e tal, falei, ó, cuidado com esse povo aí que é acostumado a pegar os outros na faca, né, e tal. Aí ele veio, e isso aí deu essa confusão e gerou até a morte dele, né. Uma câmera de segurança registrou a ação. O relógio marca 9 horas e 15 minutos do dia 24 de setembro de 2022. Na imagem, é possível ver os três homens brigando e algumas pessoas que parecem tentar separar. O Rosivaldo, já no intuito de impossibilitar essa relação, mandou a Brenda, que era muito jovem, pro estado parar. Hoje nós temos todas essas informações. E o Davi ficou sem o acesso, chegou a registrar uma ocorrência, porque estava preocupado, afinal de contas, a menina estava grávida. E nesse intertício, houve essa festa. O Elson convidou os dois, era amigo de ambos. Na festa, houve a confusão. Rosivaldo, sogro da vítima, foi preso em novembro de 2023, mais de um ano depois do crime. Ele estava na cidade de Paraupebas, no Pará. Agora, com a prisão de Elson Guimarães, a polícia encerra o caso. Os dois envolvidos devem ser transferidos para o estado de Goiás, que é onde o crime foi cometido. Como a ação penal tramita aqui, certamente o juiz responsável pela causa expedirá essa ordem para que eles sejam recambiados para Goiânia. Esses dois que foram presos responderão por quais crimes? Homicídio qualificado. Tanto pelo motivo fútil, que foi uma briga, e a impossibilidade de defesa, eram dois contra um, então, a princípio, é homicídio qualificado. O irmão da vítima diz que ficou aliviado com a prisão dos dois suspeitos. Eu fico contente com a autoridade de Goiânia, ter buscado esses indivíduos aí que mataram meu próprio irmão. E eu fico feliz por isso, mas, por outra parte, não vai trazer meu irmão de volta. Isso aí eu vou levar para o resto da vida, essa dor no meu coração.